Esse é meu ano de jeito é 12N, copia não, carguei Pina bunda vai mulher rebolando pros bandidos, fazendo macetinho Cabo, sabo, 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 cê tá cruzando Cabo, sabo, 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 cê tá cruzando Sabo, sabe, 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 Cabo, sabo, 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 sabo Cabo, sabo, sabo, sabo Cabo, sabo, sabo, sabo Cabo, sabo, sabo, sabo Esse é meu ano de jeito é 12N Copiar não, caro e ver Vim, pinabunda vai, moleque Rebolando pros bandidos Vai fazendo macetinho Cabo, sabo, sabo, sabo Cabo, sabo, sabo Sabo, 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 sabo, sabo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O sabo, o sabo, cê tá cruzando Ela, ela pode, né, pode, né, pode, né, pode, né Dizeste, 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 dizeste Dizeste, dizeste, dizeste Dizeste, dizeste, dizeste Ela, ela pode, né, pode, né, pode, né, pode, né, pode, né Dizeste, dizeste, dizeste Dizeste, dizeste, dizeste Dizeste, dizeste, dizeste Esse é meu ano de gesto, é 12N Copiar não, carrega Vim, pina bunda, vai mulher Rebolando pros bandidos Vai fazendo macetinho Cabo, sabo, sabo O sabo cê tá cruzando 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 Ela, ela pode na Pod na, pode na, pode na Dizeste, zeste, zeste, zeste Dizeste Sabo, 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 sabo Pod na, dizeste Sabo, sabo, sabo Sabo, sabo, sabo Sabo, sabo, sabo Sabo, sabo, sabo 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 Sabo, sabo, sabo 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 Rebolando pros bandidos, vai fazendo macetinho Cabo, sabo, 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 o sabo cê tá cruzando Ela, ela pode na, pode na, pode na, pode na, pode na, dizer, 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 dizer Cabo, sabo, 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 sab Esse é meu ano de jeito é 12N Copiar não para ver Vim, pina bunda vai mulher Rebolando pros bandidos Vai fazendo macetinha Cabo, sabo, sabo O sabo cê tá cruzando 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 Ela, ela pode na Pod na, pode na, pode na Dizeste, zeste, zeste, zeste Dizeste Sabo, sabo, sabo Pod na Dizeste Sabo, sabo, sabo Sabo, sabo Sabo, sabo, sabo Sabo, sabo, sabo Sabo, sabo, sabo 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 Copia não para ver Pim na bunda vai mulher Rebolando pros bandidos Fazendo macetinho Cabo sabo, sabo, sabo O sabo cê tá cruzando Cabo sabo, sabo O sabo cê tá cruzando Cabo sabo, sabo O sabo cê tá cruzando Cabo sabo, sabo O sabo cê tá cruzando Ela, ela pode Pode, 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 pode Dizeste, zeste, zeste, zeste Cabo sabo, sabo, sabo Pode, 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 pode Dizeste, zeste, zeste Cabo sabo, sabo 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 E esse é meu ano de jeite É dozeen Copia não para ver Pim na bunda vai mulher Rebolando pros bandidos Fazendo macetinho Cabo sabo, sabo Cabo sabo, sabo O sabo cê tá cruzando Cabo sabo, sabo O sabo cê tá cruzando O sabo cê tá cruzando Ela, ela pode na, pode na, pode na, pode na, pode na, de zez, 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 zez Zez, 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 z Capu, sapu, 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 sapu Esse é meu ano de jeito é Donzene Copiar não, cara Pimpe na bunda vai mulher Rebolando pros bandidos Vai fazendo macetinha Capu, sapu, sapu, sapu O sapu, 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 sapu O sapu, cê tá cruzado Ela, ela pode, né, pode, né, pode, né, pode, né Dizeste, 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 dizeste Dizeste Capu, sapu, 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 sap Esse é meu ano de gente, é dois e N Copiar não, cara Vem, pina a bunda, vai mulher Revolando pros bandidos Vai fazendo macetes Cabo, sabo, sabo, sabo O sabo cê tá cruzando Cabo, sabo, sabo O sabo cê tá cruzando Cabo, sabo, sabo O sabo cê tá cruzando Cabo, sabo, sabo O sabo cê tá cruzando Ela, ela pode na, pode na, pode na, pode na, pode na, de zez, 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 E esse é meu ano de jeito é 12N Copiar não, cara E pina bunda vai mulher Rebolando pros bandido Fazendo macete Cabo, sabo, cabo Ele pode cair Ela pode... O que é isso? 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 O que é isso?